O menino eu sou seu fã, o menino eu sou seu fã Danço contigo até de manhã A dama da Lucinha, da dancinha, da dancinha da vassoura Agora tem o menino da dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita, aí bate a poeira que ele vai usar a poeira Bidi, 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 bal. Mas tome cuidado com o cabo da vassura, é fiado que cegura, você pode se da mal. Bidi, 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 bal. Mas tome cuidado com o cabo da vassura, é fiado que cegura, você pode se da mal. Mas diga onde você vai, eu vou morrer. Tô varrendo, tô varrendo, tô varrendo, tô guardando. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau